Nossa, essa música tá bombando, né? Gente, de novo A gente, pelo amor de Deus, só tem isso Merda! Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, se precisar de alguma coisa, é só avisar, tá? Não, tudo certo Mas pedida da semana 102FM Aliás, você tem como você abaixar um pouquinho, por favor? Ai, gente, tô indo embora Nossa, tô cansado Beijo Ô, filho, eu descobri uma música incrível Pra você colocar na minha festa de aniversário Você baixa pra mim? Essa aqui, ó Não, amiga, total, sabe? Essa aqui foi a mais pedida de hoje E eu dedico a todo mundo aqui do restaurante Acorda, Pedrinho Pelo amor de Deus, amiga, tô indo embora, tá, meu anjo? Nossa, eu faço o Pix, na conta